A Índia foi férias fazia Tô na realidade um sonho meu Jamais eu poderia imaginar Me explicar o que me aconteceu O pico me flechou sem eu sentir Perdida nesse dia eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando que seu povo ainda deixei Se nada mudar no ano que vem A Índia vou voltar pra ver meu bem Se nada mudar no ano que vem A Índia vou voltar pra ver meu bem A Índia, a Índia, a Índia, a Índia A Índia, a Índia, a Índia A Índia, a Índia, a Índia